Olá menines, olá menines, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, pelo título que vocês já estão vendo aqui embaixo, né? Aqui embaixo Kéfera, sua perua, riquita, perua, idiota pra caralho, pelo amor de Deus Eu quero que você se exploda, querida, é, se exploda, porque quem fala de Deus só se fode, filho Vai falar mal, olha lá, o povo dos Alacabã, Xalacazã, lá dos Oriente Médio, falam mal do Deus, o que acontece? Tchabum! Olha aí o que ela falou Tem mulheres que parece que Deus estava batendo punheta Desculpa, desculpa, desculpa é uma brincadeira É ignorância, não dá brincar não, cacete, grosseria Eu tenho um puta susto, porra, foda, caralho, calma Vou me expressar de um jeito que o senhor não fica ofendidinho, desculpa Existem mulheres que parece que Deus estava num momento muito feliz Com os amigos, curtindo uma vibe, oração e tal Melhor assim, Deus Então, vocês viram o que ela falou? É ridículo, né? É muita babaquice E daí vai vir uns monediotinho aqui nos comentários, aqui aí embaixo, nos comentários Nossa, tá querendo se crescer pra cima da menina Ó dó Ué, e o Tretanil? Então é isso aí Vou deixar seu deslike, Toninho aí, foda-se pro deslike É nóis E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma